Juventude, quem casa, quer casa, eu se exalto, estou com a TV casa, e a TV casa está na moda. Olá Tigre, cheio, meu nome é Cheio, escreve-se com CH, caso tu queira escrever, estou com a TV casa, a TV casa está na moda, é de leve, desliga, desliga. Está no ponto, Kikoaça, estão bem, olá eu sou Orlando Rodrigues Kikoaça, estou com a TV casa, porque a TV casa está na moda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho